Olá, boa noite! Gente, você já está assistindo Consumidor em Pauta, programa que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE. E esse programa vai ao ar de segunda a sexta, das seis e meia até as sete. Termina o radar, termina a boa música do radar e nós entramos no ar para falar de diversos assuntos, mais diversos. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de direito do trabalho e eu logo, logo vou dizer para vocês quem são os nossos convidados. Mas, esse programa trata de vários assuntos. Vocês já sabem, estão acostumados a tratar conosco, a assistir o programa, então já sabem que vocês mandam as perguntas para cá, nós vamos respondendo na medida do possível, na medida em que elas vão chegando aqui na TVE. Esse programa começa às seis e meia até o final de semana só. Depois, a partir de segunda-feira, o programa terá mais quinze minutos, então vai ser um programa de quarenta e cinco minutos e vai começar às quinze para sete. Nós vamos ficar aqui no ar das dezoito e quarenta e cinco até às dezenove e trinta. Tá bem? Então, é uma oportunidade para vocês perguntarem tudo aquilo que vocês quiserem. Não fique com nenhuma dúvida aí. Perguntem tudo. Nós vamos tratar de responder aqui no programa. Tá bem? Vocês podem fazer perguntas através desses endereços que eu vou dar para vocês aí. Primeiro, o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Pode também telefonar para 3230-1500, que é o telefone da TVE, 3230-1530, é o telefone da TVE, aqui do nosso programa. Ou então, vocês podem mandar um WhatsApp para o prefixo 51, hoje eu estou com uma certa dificuldade aqui, mas prefixo 51, o telefone é 985-946-773. Vou repetir para que vocês aprendam bem. O prefixo é 51, o telefone é 985-946-773. Esse programa é repetido às sete horas da manhã, amanhã de manhã às sete horas, esse programa está no ar. E também vocês podem assistir ao vivo através do www.dve.com.br. entra nesse sitezinho que eu dei para vocês aí, nesse endereço que eu dei, e clica TVE ao vivo. Aí você assiste o programa ao vivo, mesmo na internet. Falei que hoje nós teremos direito ao trabalho, e eu tenho aqui comigo, com muito prazer, mais uma vez, a presença do doutor Diego Paim. Boa noite, doutor Diego, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Marcos. Ao pessoal de casa, tudo ótimo, graças a Deus. E, como disse o doutor Diego, eu tenho o prazer de receber hoje aqui pela primeira vez, o doutor Marcos Pizino, que é juiz do trabalho. Boa noite, doutor Marcos, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Diego. É um prazer compor a mesa. Doutor Marcos foi, durante muitos anos, foi juiz lá, foi juiz lá em Uruguaiana, foi isso? Sim. Uruguaiana, eu estava brincando com eles aqui, mas faz parte da nossa, da grande São Gabriel, né, uruguaiana. Passa por São Gabriel e depois eu vou chegar em Uruguaiana. Mas é uma brincadeira que eu faço aqui com todas as cidades que ficam ao redor de São Gabriel, são todas cidades maravilhosas. Uruguaiana realmente é uma cidade fantástica, muito bonita mesmo. Machado, me permite só mandar um beijo em 10 segundos? Se não for para mim, pode mandar, doutor Marcos. A minha cliente, Rosana, foi hoje lá no escritório e ela assiste, descobri que ela assiste todos os dias o programa, Machado. Que bom. Gosta muito do professor Cláudio Bonato, dos demais colegas que compõem aqui a mesa, então, mandar um beijo e dizer para ela que vai dar tudo certo, tá, Rosana? Não, tá com uma questão delicada. Tá vendo, Rosana? Foi procurar o doutor Diego, foi procurar a gente boa. Vamos começar com as perguntas de hoje, então, porque nós temos muitas, temos várias e elas vão chegando ainda por telefone. Doutor Diego Paim, o Renato mora na cidade de Canoas. Ele diz o seguinte, estou de aviso prévio numa empresa onde trabalhei por mais de quatro anos. Pergunto se durante o aviso prévio posso ser demitido por justa causa. Muito bem, seu Renato. Pois bem, a parte que decidir recidir o contrato de trabalho deve comunicar a outra parte com uma antecedência mínima de 30 dias, via de regra. Então, se você pede demissão, você tem que cumprir ainda 30 dias, que é o tempo que a empresa leva para arranjar algum funcionário para substituir a sua vaga. Da mesma forma que se a empresa dispensa, você tem esses 30 dias de aviso prévio, se não for trabalhado vai ser indenizado, mas no seu caso foi trabalhado, que é para você arranjar um novo emprego também. O que ocorre? O período do aviso prévio, ele é considerado tempo de serviço para todos os efeitos legais. Então, o que isso significa? Que durante todo o período do aviso prévio, permanecem valendo todas as obrigações e deveres do contrato de trabalho. O empregador continua tendo que zelar pelas condições de trabalho, continua pagando salário e o empregado, por sua vez também, durante o período do aviso prévio, ele continua com as mesmas obrigações contratuais. Ele tem que ser pontual, cumprir as tarefas todas. Então, sim, se for cometido uma falta grave que justifique uma rescisão por justa causa, isso também é possível durante o curso do aviso prévio, justamente porque permanecem tanto os deveres quanto os direitos nesse período. Doutor Marcos Pizino, a pergunta é de um telespectador aqui de Porto Alegre, o nome dele é Alexandre, e ele pergunta o seguinte, gostaria de saber como a empresa, deve calcular meu adicional de periculosidade? Ela deve calcular sobre o meu salário base ou sobre a minha remuneração? Pergunta o Alexandre. Boa noite, Alexandre. Tudo bem? A resposta para a sua pergunta passa pela profissão que você exerce. Como regra, o adicional de periculosidade é sempre calculado sobre o salário. No entanto, com relação à categoria dos eletricitários, até o ano de 2012, se admitia que era calculado sobre a remuneração. Havia uma legislação específica que previa que para os eletricitários a base de cálculo da periculosidade não era o salário, era a totalidade das parcelas salariais, era a remuneração. Essa legislação já não está mais em vigor. Não obstante, o Tribunal Superior do Trabalho fixou entendimento no sentido de que os contratos iniciados antes da alteração legislativa permanecem tendo a periculosidade calculada sobre a integralidade das verbas salariais. Então, se você for eletricitário, admitido antes de 2012, é sobre a remuneração. Eletricitário admitido depois de 2012 e pertencente a qualquer outra categoria, sobre o salário básico. Falando em abraço, o doutor Diego mandou um abraço, vou aproveitar e mandar um abraço para outra cidade que fica também, que faz parte da grande São Gabriel, que é a cidade do Alegrete. Então, está nos assistindo lá através do canal 9. Um grande abraço para os alegretenses lá. Doutor Diego, um telespectador que pede para não ser identificado, um telespectador anônimo. Trabalho em regime CLT e gostaria de saber se posso ser demitido, já que minha esposa ganha um bebê faz oito dias. Tenho um ano e cinco meses de infirma. O que o telespectador quer saber é se ele tem a estabilidade, que é a mesma estabilidade que a gestante tem, né? Seria bom se tivesse, cara, o telespectador. Mas, nesse caso, a lei não prevê. O que a lei prevê nesse sentido? Está lá no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, que é o Ato das Disposições Condicionais Transitórias. Que a gestante, a empregada gestante, ela detém a estabilidade provisória no emprego desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Porém, essa estabilidade é somente para a mãe. Ela não é estendida para o pai. O que o pai tem direito é somente aquela licença paternidade, que conforme a Constituição também é de cinco dias. Se a empresa estiver aderida ao programa Empresa Cidadã do Governo, essa licença pode ser estendida por mais 15 dias. Então, se torna uma licença de 20 dias. Existe, Machado, um ou outro julgamento já precedente que conferiu alguma espécie de licença remunerada, estendida, por exemplo, de quatro meses para o pai. Mas isso são casos isolados, tá? A lei expressamente não prevê essa estabilidade para o genitor, para o masculino no caso, né? Somente para a empregada mãe, a mulher gestante. Doutor Marcos, a pergunta agora vem da cidade de... Estou aqui de Porto Alegre. O Doutor Marcos está pegando os porto-alegrentes aqui. A pergunta é do Valdeci. Faz um ano que trabalha sem carteira assinada e agora o patrão diz que não paga 13º salário nem concede férias. E o Valdeci quer saber se o patrão dele pode fazer isso. Valdeci, a resposta para a sua pergunta é não. Ele não pode fazer isso. Mas melhor do que a resposta, entender o porquê que ele não pode fazer isso. O contrato de trabalho, ele é um contrato que ele se caracteriza pela realidade. Ele não precisa de nenhuma formalidade adicional para existir. Então, preenchidos os requisitos que a lei prevê para esse tipo de vinculação, o contrato existe. Basicamente, o trabalho tem que ser subordinado, tem que ser feito por alguém, para alguém. Tem que ser um trabalho feito pessoalmente. As atividades que o trabalhador exerce devem estar inseridas no contexto do empregador. E é um trabalho remunerado. Preenchidos esses requisitos, existe o vínculo de emprego. Pouco importando se ele estiver anotado ou não na sua carteira de trabalho. Então, desde que o seu trabalho seja oneroso, ou seja, remunerado, pessoal, mediante ordens do empregador, numa atividade inserida no contexto desse empregador, e que o seu empregador seja o beneficiário da sua mão de obra, você é empregado e, como empregado, tem direito a 13ª e férias. Doutor Diego, começaram a chegar as perguntas agora por telefone. Vou lhe fazer uma aqui, que é do Ricardo, que mora na cidade de Viamão. Trabalho de serviços gerais e faço serviço de zelador. Meu contrato de trabalho está como serviço gerais e faço serviço de portaria e entrego correspondência em geral. Ele quer saber se isso está correto, doutor Diego. Pois bem, Ricardo, o que acontece? A gente até teve uma pergunta no programa passado sobre os serviços gerais. Aliás, nós poderíamos aproveitar, doutor Diego. Pode ser, Machado. Podemos juntar duas em uma. A pergunta do Xavier, da Cidade Baixa, ele disse que é ajudante geral que exerce atividade de serviços gerais. Pode exercer qualquer atividade, por exemplo, pedreiro, eletricista, motorista, etc. Já que tudo é serviços gerais, segundo a regiaria. Pois é. O que acontece? Via de regra, quando a empresa vai fazer uma contratação, ela consulta lá o seu contador e ele vai analisar o que? O CBO, que é a Classificação Brasileira das Ocupações. Lá, prioritariamente, estarão descritas as atividades para cada cargo. Por exemplo, auxiliar de serviços gerais. Vai fazer serviços de limpeza, de manutenção, de pequenos reparos. E a gente tem que levar em consideração também qual é a atividade da empresa. Por exemplo, no seu caso seria um condomínio. Assim como, salvo engano, tem um CBO específico para zelador e outro para porteiro. E aí vai ter as atividades específicas daquele cargo. Paralelo a isso, o que a gente tem que analisar, Ricardo? O contrato de trabalho. O artigo 456 da CLT prevê que o empregado, primeiro que as atividades estarão dispostas no contrato de trabalho. E se não estiverem, será considerado regular as atividades que forem compatíveis com a condição pessoal do empregado. O empregador, ele tem o jus variante, que a gente chama, que é o poder diretivo de incumbir as atividades que ele entende devidas para aquele cargo àquele trabalhador. Desde que compatíveis com a sua condição pessoal. Por exemplo, não vai contratar serviços gerais para fazer um serviço de contadoria, por exemplo, que aí está muito além da capacidade dele para o cargo. Se o trabalhador é contratado para uma função, eu vou ter que resumir, tá, Machado? É contratado para uma função, mas desempenha diversas outras funções incompatíveis, é possível, aí eu aconselho que procure um advogado trabalhista de confiança, da sua confiança, é possível que se busque na justiça um plus salarial, um aumento salarial por acúmulo de funções, porque ele está agregando diversas funções que não eram originalmente contratadas para aquele cargo. Então, a minha sugestão é que tu procure um advogado para verificar o teu contrato de trabalho, o teu contrato de realidade, como bem expôs aqui o doutor Marcos anteriormente. Na prática, né, você faz funções diversas da que foi contratado, é isso que a gente tem que analisar. Doutor Marcos, tem uma outra pergunta aqui, também aqui de Porto Alegre, de um telespectador, uma telespectadora que se mantém anônima. Trabalho numa casa de famílias segundas, quartas e sextas, todo mês. Meu horário é das 13 às 17 horas. Aí ela pergunta, isso não configura vínculo de emprego? Machado, configura sim. Para essa telespectadora que prefiro não se identificar, a resposta é que configura. Havia uma discussão nas decisões dos tribunais a respeito da quantidade de dias por semana necessário para configurar o vínculo de emprego de um trabalhador doméstico. Desde 2015, essa questão está resolvida. Mais do que dois dias na semana tem vínculo de emprego. O exemplo dado aqui, são três dias, segundas, quartas e sextas-feiras. Então, preencher o requisito de mais do que dois dias na semana tem o vínculo de emprego, sim. Doutor Diego, tem uma pergunta aqui que chegou para o telefone. É do Flávio, que mora aqui em Canoas. Ele pergunta o seguinte, como faço para conferir se os cálculos que meu advogado me apresenta após a ação trabalhista estão corretos? Tem como fazer isso, doutor Diego? Eu sei que é complicado, porque envolve um ou outro advogado. É, exatamente. Flávio, primeiro ponto que eu vou ter que responder, tá? Eu não posso, como advogado, opinar em outro caso de algum colega advogado. Então, o meu principal conselho para ti é que tu deves marcar uma reunião com o teu procurador, com o teu advogado, no escritório dele, tá? E lá pedir explicações para verificar. Ele até pode ter apresentado, de repente, os cálculos do próprio processo, para lhe explicar exatamente, e o cálculo trabalhista, né, doutor Marcos, não é um cálculo simples, né? Não, não. A vara sempre pede ali uma certidão de cálculos que envolve custas, honorários periciais, INSS, FGTS, enfim, não, realmente não é um cálculo simples de analisar. Então, sempre o melhor é a reunião presencial para analisar, tá? E, paralelo a isso, sempre é possível que as partes que são partes do processo, né, são, a gente brinca que são os donos do processo, é possível também que eles se dirijam à vara do trabalho para verificar o seu processo pessoalmente. Mas, tendo um advogado, o conselho sempre é procurar primeiramente o seu advogado por uma melhor, uma relação mais transparente, né, Machado? Pois é, sempre que envolve o trabalho de um outro profissional, é complicado, né, para que um profissional que vem aqui ao programa responda a pergunta, mas a gente responde. Doutor Marcos, eu tenho aqui uma pergunta que chegou para o telefone, é do telespectador Paulo, ele mora na cidade de Alvorá. Ele diz que trabalha há 34 anos e há 22 anos na mesma empresa. Só que a empresa, há 22 anos, não deposita o fundo de garantia por tempo de serviço. Ele paga 7 mil de imposto de renda e agora está com o salário atrasado há 8 meses. Ele se aposentou há 4 anos e conseguiu tudo na mesma. Ele quer saber o que ele faz para não pagar o imposto de renda, já que ele não recebe o fundo de garantia. Tem como fazer isso? Não tem. Infelizmente para o senhor, não tem como fazer isso, não. O imposto de renda é devido por quem alfere renda. Se o senhor tiver renda, vai ter que pagar o imposto. E tem uma situação aí que tem que ser levada em consideração ainda. Imposto de renda é uma tributação por homologação. É o senhor que informa quanto recebeu e é o senhor que diz quanto vai pagar. É que, Machado, há um equívoco das pessoas em relação a isso, que elas se apegam só ao que o empregador declara. E não é verdade. Se o trabalhador tiver duas rendas, ele tem que declarar aquela que o empregador já fez o lançamento, como também informar outra renda. Então, não tem como fugir do leão. Doutor Diego, a dona Eunice mora na cidade de Esteio e ela quer saber o seguinte. Faz 5 meses que trabalho numa casa de família e ganho R$ 750,00 por mês. Não tenho carteira assinada e sou de férias por 20 dias e fiquei sabendo que meu patrão foi despedido do emprego. Acredito que serei despedida na volta das férias dele, na volta das férias dela. Se isso acontecer, quais são os meus direitos? Pois bem, Eunice. Primeira coisa que temos que avaliar, que ao que parece você tem um vínculo de emprego não reconhecido em carteira de trabalho. Como o doutor Marcos respondeu na pergunta anterior, acho que duas anteriores, a Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, trouxe, pacificou esse entendimento de que é considerado empregado doméstico com vínculo na carteira de trabalho, aquele que trabalhar por mais de duas vezes na semana, de forma subordinada, pessoal, onerosa, recebendo um salário para isso. Então, o primeiro ponto é esse. Se você preenche os requisitos do vínculo de emprego, trabalha para essa família por mais de três vezes por semana, pelo seu salário de 750, imagino que seja um meio turno ou alguns dias na semana somente, você tem direito, para começar, tem direito de ter a carteira de trabalho assinada. E aí o seu empregador tem que fazer o recolhimento pelo E-Social. Ali estarão inclusos o recolhimento do NSS, FGTS, seguro contra acidentes, indenização compensatória lá para a dispensa, e fora os direitos, aviso quando você for dispensada, vai receber férias também integrais proporcionais, não sei se já foi pago alguma coisa durante o contrato de trabalho, deve receber também o 13º salário proporcional, e inclusive a multa do FGTS, os depósitos e a multa, porque não foram recolhidos anteriormente. Então eu entendo que nesse caso, não tendo sido reconhecendo o vínculo anteriormente, também é devida a multa. Então você tem direito a todas as verbas recisórias, além das contratuais também devidas decorrentes do vínculo de emprego, já que não foi assinada a carteira. Doutor José, tem uma pergunta aqui, doutor José, doutor Marcos, é o José, lá de Gravataí, ele faz uma pergunta e pede que ela seja encaminhada ao doutor Marcos e eu vou fazê-lo. José de Gravataí para o juiz, ele tem 65 anos e se aposentou em 2015, depois de 25 anos de empresa. A empresa pediu para ele cancelar a aposentadoria ou pedir demissão. Ele entrou na Justiça para pedir os direitos relativos à rescisão, mas até agora nada. Quer saber se em função da idade, ele tem alguma prioridade de julgamento. Sr. José, o senhor tem prioridade de julgamento, sim, pela idade e pessoas que se enquadrem em outras situações, principalmente relacionadas à doença, também tem. Se o senhor tivesse mais de 80 anos, teria ainda uma super preferência. Não é o seu caso, tem apenas 65. Então, tem preferência em relação aos demais processos, mas ainda há uma classe que tem uma preferência além da sua. A tramitação do processo é demorada mesmo. A Justiça é menos eficaz do que a população gostaria de ser, porque tem uma demanda excessiva, tem pouca mão de obra disponível para vencer tudo isso e, principalmente, tem todas as questões processuais envolvidas. Ele tem 63 anos. 63? A preferência persiste por igual. Acima de 60 anos, ele já teria a preferência, Machado. A grande questão que se coloca é que não basta que o senhor ganhe os seus direitos na Justiça, porque a Justiça também tem que lhe entregar os seus direitos. E aí vai depender de conseguir ou não cobrar do seu empregador. Então, o processo é demorado mesmo. De alento para o senhor é que todo esse valor é corrigido. Sei que para quem precisa do dinheiro com uma certa velocidade, receber corrigido depois pode não ser suficiente. Mas, ao menos, ele é corrigido. Doutor Diego, vou lhe fazer a última pergunta do programa. Nós temos mais três minutos do programa. Depois vamos ter mais tempo. Semana que vem, em diante. O Marcelino, que mora na cidade de Alvorada, ele foi chamado no escritório da empresa, onde trabalho, faz quatro anos, e o gerente me propôs ser demitido desde que devolvesse os 40% do fundo de garantia por tempo de serviço. E ele quer saber se isso é permitido, doutor Diego. Marcelino, muita calma nessa hora, tá? Esse acordo, ele não é permitido, tá? Ainda é considerado um ato ilícito perante a justiça. A lei não prevê essa possibilidade. Porque justamente ele está esse, é, fraudando uma, simulando uma rescisão para que tenha acesso ao programa de seguro-desemprego, que é pago pelo governo. O que a reforma trabalhista trouxe de novidade lá em 2017, no final de 2017, e que o pessoal confunde, é a nova modalidade de rescisão por mútuo acordo entre as partes, que está previsto no artigo 484A da CLT. Nessa rescisão, o empregado, ele recebe, se tiver o aviso prévio indenizado, pela metade. A multa do FGTS também é de 20% em vez de 40%. Ele consegue sacar até 80% dos valores do fundo de garantia. E aí ele não terá acesso ao programa de seguro-desemprego. Mas qualquer acordo fora disso ainda é considerado ilegal. Nós tivemos um prazer muito grande, eu tive um prazer muito grande de conversar hoje aqui com o doutor Marcos Pizino, que é juiz do trabalho. Quero agradecer a ele e dizer que essas portas aqui estão abertas, doutor. Não sei se espera o doutor Diego lhe convidar não, só pode vir na hora que o senhor quiser. Muito obrigado, Machado. Foi um prazer compor a mesa, como eu falei no começo. Foi uma satisfação enorme poder responder às dúvidas dos seus telespectadores. Espero tê-los ajudado aí nas questões que envolvam os contratos de trabalho e o dia a dia da relação de emprego. Muito obrigado, doutor Marcos Pizino. Doutor Diego Paim, muito obrigado. Eu que agradeço, é sempre um prazer, Machado. Agradeço, doutor Marcos, por ter aceitado o convite. Eu passei ali perto da Assunção, isso é isso que eu ia dizer. Eu moro ali perto. Ah, sim, eu também passo perto. Tá bom, então. Agora é o Colégio Marista, né? Colégio Marista Assunção. Nossa Senhora da Assunção. Lembrando a todos vocês que amanhã, às seis e meia, quarta-feira, eu estarei aqui para tratar de direito imobiliário. Então, fico convido para que vocês estejam conosco amanhã, aqui nesse horário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.